Música Tu escolhas Eu posso ler Eu quero rematar-se Cássio Nesse mito de um Bepi Mano Wow 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 Enfim, nós somos dois Não tu sabes que é a lírica que eu mando A ninguém engana Eu mato com pintura Ou seja, sou Tony Montana Oh damn Essa não foi decorada não Ela improvisei agora Let's go Eu agora vim te matar Eu sou a Farc Tipo Homem de Ferro Tony Stark Eu vou agora matar milionário Eu vou-te matar e ainda te vou roubar o ordenado Mas eu não tenho porque não trabalho Por isso não me podes roubar a mim um caralho Exatamente Eu a ti te enterro Porque tu és o Homem Mimo de Ferro Mas a sério Na rima vem sem corte Se fosse te roubar um caralho Eu acho que estava sem sorte Agora é só um atalho Como falaste em caralho Vai lá trabalhar para o talho Posso trabalhar como o Trece Saludos para ele Ele não está aqui Ninguém o esquece Exatamente Ei E tu estás aqui também Falta maratona para vires cá a perder Pagaste NTS Então não tem significado Este é o do que eu não tenho ordenado Mano A rima Aqui vem isso Sabes muito bem que a rima vem toda amena Fodas Eu não falei do NTS Falei do Trece Mas para tu perceberes isso Esquece Fodas Estás olhando para lá Ou estás olhando para lá Foda Olha para mim caralho Olha a realidade Eu vejo dois pontos mas é para a frente Sabes como é que é? Não sou um docode pendente Mano a rima aqui é amena Como eu disse Estou mesmo à frente é de uma rena Ei, então estas líricas ninguém aceita Ei, por isso que agora ninguém te respeita Ei, de saber que eu sou o Dr. CCS Arranja os olhos Olha a receita Tu me esquece Que isso não é pizza Olha o do que mexia na torre de pizza A rima agora é em torreiana E eu é que te vou cortar o cabelo A chapada vira americana Tempo Vamo-nos para a batalha Ei, oi Ei, oi E aí, se elas estão muito Estão mais matando Um, 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 um Um, um E mata, 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 mata Ei, mata, mata, mata Ei, mata, mata, mata Ei, mata, mata, mata Ei, 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 ei E mata, 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 mata Ei, mata, 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 mata Ei, mata, 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 mata Ei, ei, ei E vem no oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh Rimas em três, dois, um Rimas Agora o meu segundo bico doque está muito mais contento Eu acho que lhe matei com a minha pila no dente Esquece, ele é tipo o tridente À frente eu estou a ver, sou tipo o vidente Ah, queres mais? Está bem Não está Não está Não está Ei, desculpa irmão É que eu estava mesmo travado Ei, que eu estava todo atrapalhado Exatamente irmão é irmão Irmão, desculpa irmão Estou assim a fazer um golpe de estado Estava abaralhado mesmo Mas não importa agora Tens a oportunidade de ser tu mesmo Ei, agora tu vas ver como eu sou mesmo imerso Ei, eu já vi muito bem que o sol calcado é brincado É normal comigo no game, o game fica desnivelado E como eu andasse calado E tu ficaste agora no meu quadrado Hum, mano, vou agora a bola bola Eu arrebento, acho que deves ser margola Amor a camisão E eu olho que nem sou muito caral Ei, então tu sabes que eu tenho a destreza irmão Aqui eu tenho a sutileza Ei, claro que ele está desnivelado Como um nível de Mario Mas tu não rescatas a princesa Ei, quase Sim, se me ia mas a apanhei Ei, agora irmão, faça este movimento Sou o teu sensei Ei, eu não estou torto Porque eu sou especialista no afro alto Acho que estão à frente comigo Então vamos chamar para a sua alto Mando-o em rima aqui Bem, sabes muito bem que o nome do patroleta Eu os comparei-te comigo, enganei-me Eu acho que és mais parecido com o pateto Ei, eu não sou nada Tu não estás a ver, filho da puta Que eu tenho aqui a qualidade Claro, pode ser a minha casa Estaciona ali aquele bocado Donde há prioridade Exatamente E certo, o que temos aqui é todo nosso Irmão, tu sabes que eu sou grosso Vens da tropa, mas não és perigoso Agora tu vais estar para a frente um colosso A rima era luz, mas eu agora vou pela sombra Sabes muito bem que a seguir o mar no tomba Vamos para o terceiro que é tiroteio Sabes muito bem que a seguir rodeio o mar de roupa Oh, mano, aqui a rima Ah, e eu engravei que se foda o Vans Sabe? Vai ser o Roda de Tony G Porque eu vou roubar o Doc E o Roda do Universo Isso era o que ele queria Mas a merda Isso não vai ser isso Porque para levar a Roda do Universo Tens que matar a todos E, afinal, tens que matar o Boss Plissi Do nivel, tu sabes, estamos a jogar Devido de jogos Eu sou o Estratega Eu sou antigo como o Atari E como disse anteriormente Como o Coro Sonic Ou como o Sega Eu já vi muito bem Que o terceiro aqui Já está a engravar Eu acho que Mato bem Eu vou ser feliz Porque eu vou para o game Cheatado Mas não vai ver Eu venho aqui Estados muito bem Agora vem o Zarco Eu sou da antiga Usa o Flash Cheat Podes me chamar então De Game Shark Ei! Gostei dessa rima Porque eu também utilizava Mas aqui Tu nunca ganhavas Ni que uses decoradas Ni escritas Ni essas que tu mandavas Na tua estrada Ei! Porque agora vais perder Sabes porquê? Porque não está ni o Rafa Ni o Suici Ni o Fela Por isso agora Eu te mato Tira o beat Que eu mato a capela É um gol 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 Organizador batalhado É um gol É um gol É um gol Vamos fazer aqui a putação Oh maldia! 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 Atenção ao nosso Messi e Samos Bora! Pronto Vamos Vodos para quem começou Vodos para o Tony G Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Obrigado Estava ótimo Vodos para o Ó Vodos para o Doc Oooooooooh Eu te sei Terceiro Terceiro É que fica interessante o que vocês querem ver, sangue, e quando fica pessoal é que fica interessante o que vocês querem ver, sangue, e velho, oh, oh demais em 3, 2, 1 Eu então cheguei pro terceiro e vou mostrar que o bok é gay, eu nem me vou esforçar, puto, arrima aqui é продолжente, então estou prestes Esquece-me a sudoku é gay, então dá-lhe logo o mic Ei, então tu sabes que eu a ti, te vou fuder Gay é quem bate em crianças ou eu bato em uma mulher Gay não, paneleiro, essas coisas, tudo a ser veste Gay é uma pessoa humilde, como eu em veste Tu és o meu, mas eu não vejo isso em ti Sabes o que é que eu vejo em ti? Roupas de um travesti, mais uma gay maquia Sabes muito bem que vai e afunda Ele é o travesti, homem da garganta afunda Mas tu não só ganhas com essas conversas Puta que pariu, irmão, agora te vou mostrar a minha destreça Estás a ver esta roupa, irmão? Tu desapareces, é de Pulambil Mas para ti, olha aqui, ninguém quer que tu converses Ei, então o melhor, mano, o rima vai no play O teu dinheiro aqui, esta aqui, que és um conversa Eu consigo, eu acho que não quero conversa Vais perder, mano, não tenho estresse Ei, vou ganhar com essas rimas que tu tens na reserva Eu tenho umas gnais fodidas, tu tens as gnais por decor da merda Ah, uau, agora tenho muitos pontos, cinco estrelas Excelente serviço, irmão, agora, tu vai às estrelas Eu mando um calçado à Adidas, cor é vermelho Eu acho que foi depois de pisar, porque aquilo é de escarabelho A rima aqui, mano, sabes bem que não há perna Só que eu vou desfocar-me a cenita porque tu és uma merda Ei, mano, tu sabes agora que minha amizadeza a foder a mim e essa coluna Dizem que quem pisa a merda tem sorte, mas tu não tens nenhuma Ei, lamentavelmente, estás a ver? E a melhor que fique é assim Já vou para o seguinte rato para a repescagem e ganha aí a Olímpia Que o tempo? Olha, Almex, outra vez Estou lá, caralho LSmank Diz-me mesmo Refiro para as rimas de o Tony G Barulho para as rimas do Doc Prontos Doc, próxima fase Obrigado, meus jovens